Grand Dragon Arrow Dash Lift Flugal Go! Contra Super Hyperion Exceed 1A. Vamos lá, até 5 pontos. Uau! Grand Dragon pulou por cima do Super Hyperion, que agora tenta um stall na borda da arena, mas o Dragon não vai ter resistência suficiente. Caramba! É, já era. No stall mesmo. 1A.0 pro Super Hyperion. Uau! Mas o Hyperion não deu chance. 2A.0. Não dá nem tempo de falar nada, velho. 3A.0. Nossa! Quase que o Hyperion vai pra fora. 4A.0. Não deu chance mesmo. 5A.0. Bom, agora é aquele esquema. Vamos colocar o pezinho usando e ver como ele se sai. Uau! Esse é o peso do Super Hyperion e a agressividade dele, que fazem com que o oponente vá pra fora. Lindo. 1A.0. Olha, mais um overfinish daqueles, hein? 2A.0. Arriscado esse lançamento, mas uma bela pancada. Olha o Hyperion mais quietinho no centro da arena. E um burst maravilhoso. 4A.0. Parece que o Hyperion deu uma desequilibrada e tá 4A.1. Sem perdão. O Hyperion não gostou de ter perdido naquele último round, então tá 5A.1. É isso aí, o Super Hyperion não perdoa mesmo. O combo do Dragon a gente já sabe, é extremamente leve, né? Então contra um Beyblade Sparking fica difícil. Bom, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.